O Tribunal de Justiça julgou favorável a suspensão do pagamento de salários ao ex-vereador de Ribeirão, Cícero Gomes da Silva. Réu na Operação Sevandija, o político teve o benefício cortado após ser substituído por um suplente. A decisão abre precedentes para a Câmara romper subsídios de parlamentares afastados do cargo. Em segunda instância e por unanimidade, o Tribunal de Justiça manteve em suspenso o pagamento de salários ao ex-vereador Cícero Gomes. Investigado por indicar pessoas para cargos em troca de apoio político na Câmara, ele e outros oito parlamentares foram afastados das funções em setembro de 2016, na primeira fase da Operação Sevandija. Os políticos então tiveram subsídios cortados, após serem substituídos por suplentes, numa decisão tomada por Glaucia Berenice, presidente interina à época. Todos entraram com recursos, mas no caso de Cícero, o TJ entendeu que o vereador só faz jus à remuneração mensal se estiver no posto. Tive a coragem de correr o risco, mas entendo que era a melhor medida a ser tomada no momento de crise, no momento que a cidade precisava de voltar à normalidade, voltar a votar os projetos importantes e agora só confirma essa decisão. No relatório, o desembargador Renato Delbianco destaca que o regimento interno da casa não prevê pagamentos de subsídios nessas situações e que vereadores não podem ser comparados a servidores públicos em relação aos direitos de benefícios. Isso porque uma jurisprudência garante vencimentos ao funcionário efetivo que seja alvo de processo criminal. Eu agi com justiça à época que os valores que eu tentei preservar se confirmam, que na verdade nós devemos pensar naquilo que é para o bem público, aquilo que é para o bem da cidade e muitas vezes é importante correr o risco sim. Presidente da Associação dos Advogados, doutor Juarez acredita que a decisão do tribunal foi bem objetiva, levando em conta principalmente o orçamento da casa de leis e o cuidado que se deve ter com o dinheiro público. Para ele, a decisão abre precedentes para a mesa diretora cortar subsídios de outros parlamentares afastados. Porque também levou em consideração a decisão de que a lei orgânica do município não existe previsão de remuneração para um caso nesse sentido, ela é bem específica em alguns casos que o parlamentar tem direito de continuar recebendo o subsídio e esse caso não se enquadra lá, então não haveria fundamento jurídico legal para continuar pagando. A Associação Comercial e Industrial também se posiciona favorável ao cumprimento de medidas e rompimento de remunerações quando o vereador é afastado do cargo e cobra pulso firme da mesa diretora. Numa empresa, se você tem um funcionário e esse funcionário age com qualquer coisa que seja lesiva à empresa, você dispensa o funcionário, você manda o funcionário embora. Agora, na Câmara, existe um corporativismo, até parece que os pares têm um medo de tomar uma decisão dessa, porque aquele negócio amanhã pode ser eu que estou nessa situação. Gente, vamos mudar esse comportamento, vamos mudar essa forma de agir, vamos fazer o que é certo, é certo, o que é errado, é errado e vamos tomar providência. O último afastado do mandato de vereador foi Valdir Vilela, ao ser denunciado por atuar como falso médico em um centro espírita da zona norte da cidade. Proibido de frequentar o Legislativo há quase um ano, Vilela segue com a remuneração mensal autorizada pela Justiça, mas a manutenção do salário durante todo esse período repercutiu em um gasto extra de mais de 150 mil reais nos cofres públicos. E a Câmara não tem nem coragem, mesmo ele estando afastado, de caçá-lo, por ele ter infringido vários artigos de norma de conduta lá dentro. E, sendo assim, a população é bom saber que nós estamos pagando 28 vereadores, não são 27, são 28, porque o senhor Valdir Vilela, estando afastado do cargo há vários meses, continua recebendo salário. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Câmara de Ribeirão disse que cumpre integralmente o que determina a Justiça, mas continuará recorrendo no intuito de interromper o quanto antes os salários de vereadores afastados. Em relação a Valdir Vilela, disse que um novo recurso para suspender os vencimentos do vereador foi interposto. As defesas de Vilela e Cícero Gomes não se pronunciaram.